Acho mais novo, né? Vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Na apostila, na página 44. Olha, Lê, peraí que a vovó que tá hoje, a vovó não sabia. Deixa eu ver a apostila. Apostila, página 44. 44. Isso. É essa aqui, né, Tia? Vamos lá. 47. 43, aqui, Lê. Olha aí. Lê, vê essa parte. Encontrou a página 44 da apostila? É essa daqui, ó. Sim. Sim. Vamos lá. A nossa atividade de hoje é falar sobre a chapa alzinha vermelha, tá vendo? Então, pra começar... Sim, tá vendo, Lê? Então, pra começar a nossa atividade, eu vou ler uma historinha da chapa alzinha vermelha, tudo bem? Então, vamos lá. Fala tudo. Chapa alzinha vermelha. Chapa alzinha vermelha. Era uma vez, uma menina conhecida como Chapa alzinha vermelha. Um dia, sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doces para sua vovó, que morava do outro lado do bosque. Então, ó. Tô vendo. Caminhando pelo bosque, a menina encontrou um lobo. Aonde vai, Chapeuzinho? Perguntou o lobo. Ou a casa da vovó levar uma cesta de doces? Respondeu o Chapeuzinho. Muito bem. Boa, menina. Por que não leva flores tão bem? Olha o lobo mau. Olha o lobo mau, Lê. Tô vendo. Enquanto o Chapeuzinho colhia a flor e o lobo correu para a casa da vovó. Olha o lobo correu para a casa da vovó. Viu? Tava vendo? Sim. Bateu a porta imitando a voz da Chapeuzinho Vermelho e pediu para entrar. Olha o lobo imitando a Chapeuzinho. Olha, Lê. Assim que entrou, deu um pulo e devorou a vovó inteirinha. Depois colocou a topa, os óculos dela e se cobriu, esperando a Chapeuzinho. Olha o lobo como normal. Nossa, ali o lobo pegou a roupa da vovózinha. Quando a Chapeuzinho chegou, o lobo pediu para ela entrar, chegar mais perto. E a Chapeuzinho então disse, vovó, que orelhas grandes, é para te ouvir melhor, disse o lobo. Que olhos enormes, vovó, é para te ver melhor. Que nariz comprido, é para te cheirar. E essa boca, vovózinha, que grande, é para te devorar, disse então o lobo mau. Tá vendo? Sim. O lobo pulou da cama e correu para pegar a Chapeuzinho. Olha ele tentando pegar a Chapeuzinho. Nossa. Um caçador que passava perto da casa ouviu o barulho e foi ver o que era. O lobo tentou fugir, mas o caçador atirou e matou o lobo mau. Olha, o caçador, tá vendo? Matou o lobo mau. A Chapeuzinho apareceu e disse que o lobo havia engolido a vovó. O caçador abriu a barriga do lobo e tirou a vovó, então a salvou. E a Chapeuzinho ficou bem feliz com a vovó dela, ó. Viu? Então, essa é a definição hoje, né? Então, vamos lá. A atividade gira assim, ó. A Chapeuzinho vermelha está pronta para ir à casa da vovó. E a Chapeuzinho, há os elementos que ela está usando. Vamos observar aqui a Chapeuzinho, ó. O que a Chapeuzinho está usando? Ela tá com o sapato, né? A cestinha e o sapato e a capa. Isso. Então, vamos ligar? Vamos pegar o lápis e vamos ligar a Chapeuzinho ao sapato. Vamos ligar a Chapeuzinho com o sapato. Vai. Essa? É. Dá a volta e isso vai até o sapato. Pronto. Agora, a Chapeuzinho também está com a cestinha, né? Então, vamos pegar e fazer, levar a Chapeuzinho até a cestinha, ó. Fazer um risco até a cestinha. Tá vendo? O que mais que a Chapeuzinho está usando? Que falta a gente ligar? A capa. Isso. Então, vamos ligar a Chapeuzinho até a capa. Chapeuzinho até a capa. Tá vendo? Sim. Ligou? Tem duas capas, Lice. Qual que é a capa? Ó, tem duas cores de capa. A vermelha e a outra cor. Vamos ligar com a vermelha, né? Que é igual a da Chapeuzinho. Isso. Vamos ligar com a capa. Vamos ligar com a capa. Vamos ligar com a capa. Ligou, Helena? Sim. Agora, vamos para a página 45. Vamos para a daquilo. A página 45 é essa parte. Atividade de exercício. Quando a Chapeuzinho estava saindo de casa, a mãe disse a ela, vá pelo caminho mais longo, evite pegar atalhos e não fale com estranhos. Sinte o caminho que Chapeuzinho deveria pegar para ir à casa da vovó, de acordo com a orientação de sua mãe. Então, a mamãe da Chapeuzinho falou para ela pegar o caminho mais longo e evitar pegar atalhos e não falar com estranho. Não foi, Helena? Então, aqui é o caminho que a Chapeuzinho deveria fazer para ir à casa da vovó. Então, vamos pintar o caminho mais longo. Qual que é o mais longo? O que leva a Chapeuzinho até a casa por cima, ó? Ou o de baixo, que é o mais perto? O mais longo, né? Que foi o que a mamãe dela pediu. Por aqui. Pergunta para a próxima. Tá certo, Prô? Ó, o caminho mais longo, qual que é? Tem o por cima, tá vendo? Olha a distância, tá vendo? Ele é bem longo, né? E embaixo é mais perto. Como a mamãe pediu, traga o mais longo, vamos pintar o mais longo, que é esse aqui, ó, por cima. Com lápis de cor, você pinta o caminho por cima. Qual que eu posso pintar? Rosa. Rosa? Qual que é mais longo? Eu já pinto longo. O caminho longo, que a Prô falou. Tem que pintar ele. Isso. Isso, vai pintando. Isso. Muito bem. Tá pintando. Isso, vai indo. Obrigado. 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 Desenhe um bolinho no quadro para representar a quantidade de pássaros e decores que aparecem na cena. Helena, tá vendo esse quadradinho que tem aqui embaixo da coxila? Tá vendo? Tá vendo? Isso, o primeiro é o pássaro, certo? Vamos observar uma imagem? Vamos encontrar os pássaros. Quantos pássaros tem por aqui? Vamos encontrar, temos um aqui, né? Tem um, dois, três. Um, três. Ó, temos um pássaro aqui e o outro aqui escondidinho, né? Então nós temos dois pássaros. Como nós temos dois pássaros, vamos embaixo, no espacinho, vamos fazer duas bolinhas ao lado do pássaro, tá vendo? Duas bolinhas. Tem dois pássaros, ela pediu pra você fazer duas bolinhas no pássaro. Não, amor, aqui no quadradinho. Aí, faz. Aqui? Não, aqui, ó. São dois pássaros e são duas bolinhas. Agora, Helena, vamos procurar as florzinhas que tem na imagem? Vamos ver quantas florzinhas tem? Vamos lá? Na imagem. Olha, vamos ver. Encontramos uma florzinha aqui, né? Uma, duas, três. Então, temos três florzinhas, né? Sim. Então, ao lado da florzinha aqui, ó, tá vendo? No espacinho, vamos fazer três bolinhas, assim, ó. Igual a da prova. Três bolinhas. Tá. Né? Que representa a quantidade de florzinhas que tem na imagem. Tá. Tá bom? Sim. Já fez dez. Agora, vamos pra página quarenta e sete. Quarenta e sete. Sim. Leia, não quer trocar o lápis? Esse aí tá muito fraco aqui. É, tá muito fraco. Não tá lento. Quer apontar um pouquinho? Ah, quer laranja? Quer que aponta? Deixa eu apontar o lápis dela. Tá bom. Se aponta, aponta o lápis. O lápis dela tá meio... Pois ali. Eu tô pronta. Pronto. Então, vamos pra página quarenta e sete, ó. Essa daqui. Encontrou? Isso. Essa atividade vai separar a casa, tá bom? Tá bom? Ah, tá. Então, vamos lá. Para chegar, antes do chapéuzinho vermelho, à casa da vovó, o lobo pegou outro atalho pela floresta. Seguindo as orientações do professor e você e seus colegas vão ensinar a ida do lobo até a casa da vovó. Com a ajuda do responsável, vamos ensinar a ida do lobo até a casa da vovó. Exemplo. Do quarto pra sala ou da sala pra cozinha, dentro da sua casa, com a ajuda do responsável, vai ensinar a ida do lobo até a casa da vovó. E vamos, né? Ó, cada um, na sua vez, vai medir a distância entre o ponto de partida e a casa da vovó. Vamos supor que o ponto de partida é da cozinha para o quarto. Conforme for andando, seguindo o caminho, vamos contar quantos passos deu do ponto de partida até a chegada, tudo bem? Com a ajuda do responsável. E aí, quantos passos deu, exemplo, do quarto até a sala, da sala até a cozinha, né? Como se fosse em cena na cena. Vamos colocar no espaço abaixo, tá vendo? E depois vai ter que fazer um desenho para representar essa atividade no espaço abaixo também. Entendeu? Entendeu, né? O que é pra fazer, então, Helena? Acho que ela vai entender, ela tá se distraindo aqui. O que é pra fazer, que a prof falou que você tem que fazer? Contar os passos que o lobo mau deu até a casa da vovó. Aí você vai da cozinha da sua casa até a sala e vai contar quantos passos deu. Isso mesmo, e vai escrever, com a ajuda do responsável, quantos passos deu, exemplo. 10 passos, fazer o número 10. E depois vai fazer um desenho para representar, tudo bem? Atividade. Sim. Tá bom. Então, essa é a nossa atividade hoje, tudo bem? Tchau. Tchau. Tchau.